Nas últimas 24 horas, Tubarão registrou a morte de cinco pacientes por causa do novo coronavírus. Foram quatro homens com 40, 54, 75 e 79 anos e uma mulher com 85. Armazém registrou o 17º óbito pela doença. Foi um homem de 85 anos. Gravatal confirmou a morte de uma mulher de 70 anos de idade. E Maruí confirmou um óbito, mas não repassou detalhes da vítima. Até agora, a Amurel contabilizou 745 mortes desde o início da pandemia. As três cidades com o maior número de óbitos são Tubarão, com 287, Laguna, com 91 e Imbituba, com 79 vítimas. Por outro lado, pacientes continuam se recuperando e deixando a unidade de terapia intensiva dos hospitais. Em Tubarão, nesta terça-feira, o advogado Erivelton Filete, de 45 anos, deixou a UTI depois de 25 dias. Ele foi recebido com emoção pela esposa e a irmã. E a família de Maria Aparecida Ferreira, de 63 anos, também comemorou a saída da paciente da UTI. Ela deixou a unidade depois de 21 dias de internação. O momento da saída foi de puro alívio e felicidade. Os dois pacientes agora permanecem em observação no hospital por alguns dias e depois estarão prontos para voltar para casa. Eu estou tortissimando. 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 Eu estou tortissimando.